Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Rafael Manicrest Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra vocês Eu duvido você comentar a palavra secreta desse vídeo aqui em menos de 5 segundos E a palavra secreta é... Medo Você tem 5 segundos a partir de agora pra comentar 5, 4, 3, 2, 1 Acabou o tempo! Quem conseguiu, eu vou deixar um coração Milhazinha, já separou tudo que a gente vai levar pra praia hoje? Claro que já, olha só, tá tudo aqui, ó Peguei frutas, peguei um pouquinho de hambúrguer, olha aqui Um pouquinho de hambúrguer? Na verdade, hambúrguer, olha aqui, tem aqui, ó Deixa eu ver, joga aqui pra mim, pra me dar uma olhada Era minha mão, seu maluco Joga aqui pra mim, deixa eu ver Deixa eu comer Hambúrguer e batata frita, quer saber? Eu já vou comer, é uma delícia esse hambúrguer Não, não, não Devolve aqui Olha o que tem também Uma banana split? Caraca Uma delícia, né? Nossa, peguei, é minha Eu vou comer agora Tchau, Milhazinha Não, Rafael, Rafael Vou comer agora É pra gente levar Devolve Devolve, devolve, devolve Não, não, peguei de volta Sai, é minha Sai pra lá Sai pra lá Eu vou comer essa banana split sozinho Eu adoro sorvete E você ficar correndo Então eu não vou mais O quê? Não, pera, pera Eu tava brincando Eu tava brincando Volta aqui, volta aqui Olha, calma Quero saber de você Calma aí, então Eu vou fazer uma brincadeira com você Pera, fica aí Fica aí Não é pra vir aqui agora, hein? Pronto, tá Olha, vem aqui agora Vem aqui, só vem aqui em cima Melisinha É uma surpresa Uma surpresa não Uma brincadeira Eu posso deixar você comer a banana split sozinha Mas com uma condição Qual? Eu escondi ela aqui na sua casa Você vai ter que procurar Tá bom, vou procurar E eu vou achar bem rápido Quero só ver Quero só ver se você vai achar Você não vai achar Nunca Já sei Tá aqui em cima Não, não, pera Essa aí não Não, esse aqui não é o lugar Eu não consigo pegar Esse aqui não é o lugar certo dela, não Calma Esse aqui é o lugar de brincadeira Pera, vai pra lá de novo Vai embora, Rafael Não, 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 pera Não, calma Eu já achei Eu já achei Não, não achou, não Esse lugar era de brincadeira Vai lá pra baixo Agora eu vou fazer de novo Quero ver se você vai achar Olha só o que eu sei fazer Fica olhando Vai Tupi Ah, o que? O que é isso? Ai, ai Nossa, ela achou muito rápido Pera, eu vou esconder de novo Deixa eu ver, deixa eu ver Já sei Aquela não vai achar nunca Pera Não, melhor aqui Não, calma Deixa eu ver Milizinha Milizinha O que você tá fazendo aqui? Eu nem escondi ainda É que eu tava procurando você Já tô descendo de novo Tchau Tá bom, tá bom Tá, tchau Ai, ai, viu Essa milizinha Tá, deixa eu ver Onde eu vou esconder agora Eu tenho que esconder Você tá demorando Pera, pera Deixa eu ver No guarda-roupa dela Não, deixa eu ver Ai, caramba Já sei, já sei Pronto, escondi Pode vir, milizinha Pode vir Tô indo Se você não achar Eu vou ter que comer ela sozinho Isso sim Como eu não vou achar, menino? Se você não achar Eu vou esconder Eu vou comer ela sozinho Agora você escolheu direitinho Vai demorar pra achar É, você não vai conseguir encontrar Agora Ai, ai Infelizmente Ela é minha, milizinha Eu vou ter que comer sozinho Ih, nada Nem acabou o tempo ainda Claro que acabou Já tá acabando Você não vai achar Você escondeu aonde, menino? Milizinha Você não achou Eu escondi lá na sua cozinha Ai, ai Como você desceu pra cozinha Se eu tava aqui em cima O tempo todo? Hum, depois que você subiu Eu desci Coloquei ela Bem aqui Olha Ai, agora ela é minha Ela é... Tá bom Não, não Não, pera Volta aqui Volta aqui Volta aqui Ei, pera Ai, ai Tá bom Chega de brincadeira Vamos logo pra praia A gente esqueceu a cesta de frutas Não, eu peguei Olha, tá aqui, tá aqui Olha Eu peguei a cesta de fruta Uma cesta de piquenique Refrigerante Pizza Bolo Cachorro quente E cenoura Isso, vamos de moto Milizinha Pode subir aí na garopa E vamos de moto Que a praia é um pouco longe Vamos rápido Acelera Vambora Ai, ai Caramba Ai, nossa Eu quero muito ir pra praia Você tá muito devagar, Rafael Vai mais rápido Eu tô indo mais rápido que eu posso Aqui na moto, olha Você é uma lesma Não, claro que não Olha só o que eu vou fazer Uou Você não tá batendo em tudo Não, eu não bati não Eu passei pelo lado Olha, e agora eu vou passar por aqui Por aqui Olha isso Bateu Não, não bati não Agora bateu Não, claro que não Não bati em lugar nenhum Claro que bateu Olha aí, bateu de novo Não, não, não Eu não bati não Você acha que eu bati Mas eu não bati É tudo Você tá batendo em tudo Tudo impressão sua Isso sim Olha, agora você tá aqui na porta Ai, ai O que? O que que houve? Ai, como você caiu, milizinha É pra você se segurar Ai, você pulou rápido Ai, ai Não, pera, vem Pera, pera Vou te ajudar Calma Ai, ai, viu Não, pronto, pronto Levanta e agora saiba aqui de novo Nossa, vai devagar agora Agora eu fiquei com medo Você que falou pra mim Você que falou pra mim rápido Milizinha E se a gente escalar isso aqui Olha Isso não é uma boa ideia É uma ótima ideia É uma ótima ideia Ai, ai Nossa Ai, caramba Caramba Cuidado, milizinha Cuidado Rafael Ai, ai Calma Agora eu vou pular pra cá Ai, pera, pera Não, não Ai, caramba Cuidado, cuidado Ai, pera, pera Nossa, que bagulho que é essa Não, não vai dar certo isso Calma, milizinha Cuidado Vai pular daqui Não, cuidado Vou descer aqui É melhor a gente descer aqui Eu vou levar minha moto aqui Porque é realmente Olha que ideia de novo Não foi uma boa ideia Ai, caramba Viu, nossa Não foi uma boa ideia Você não tem juízo, Rafael Ai, eu queria ver Foi radical, pelo menos Não foi não Foi maluquice Ai, claro que não Claro que não Vara de ficar passando Pular do outro Anda direito na pista É, eu tô andando direita Porque eu tava fazendo um teste, olha Tá, já estamos quase chegando aqui na praia Ai, uou, velha Olha, tem uma ovelha no meio da rua Oxe, uma ovelha na cidade? Duas Tem mais uma ali, olha Caramba, eu posso brincar com ela de volta, Rafael Ovelhinha Ovelhinha Oi, ovelhinha Você vai brincar com a ovelha? Ovelha Ovelha Para de fazer isso com a ovelha Não, faz isso com a ovelha Não, não, para, para Deixa ela, deixa ela quieta Vamos embora Ela não quer brincar, ela tá brava Não, não faz isso Não faz mais isso, não Senão você vai machucar ela Por que ela não quis brincar comigo? Porque ela é uma ovelha, não um cachorro Quem brinca é os cachorros, né? Olha o outro Ai, caramba Nossa Você atropelou ela Não, claro que não Nossa, olha, tem carros Olha, tem carro aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Não, deixa o carro para lá Deve ter gente aqui Olha, tem um navio ali também, tá vendo? Nossa, que bonito Eu queria ir lá Será que pode? Eu não sei, eu não sei Melhor não, milhizinha Olha, vamos ir para cá Para esse lado Porque acho que desse lado aqui Não vai ter ninguém Não, melhor a gente ficar aqui Ficar desse lado aqui mesmo Acho que aqui tá bom, né, milhizinha? Isso, vou tomar sol nessas cadeiras Tá bom, tá bom Vou descer Tô indo Pera, agora a gente tem que colocar os nossos alimentos tudo aqui O que a gente trouxe para poder comer Ah, é verdade Eu tenho que te ajudar, né? É, é Coloca aí Eu trouxe um sanduíche Então coloca tudo aí no chão E a banana split A banana split é minha Não é não, não é não É minha sim, não Ai, ai, viu Tá, você deu sorte, tá Pode colocar aí Eu não vou comer não Tava brincando, milhizinha Olha Você prometeu Que tal a gente dar um mergulho agora? Boa ideia, vamos Mas pera, pera, pera Você vai de roupa e não vai botar o biquíni? Caramba, eu me esqueci Vou me esconder aqui atrás E vou colocar Não olha pra cá, Rafael Tá bom, tá bom Calma, não vai tão longe não Pera, fica aqui por perto Onde você vai? Fecha o olho Eu vou ficar aqui, ó Tá bom, tá bom Tô aqui te esperando, viu Tô aqui te esperando nas cadeiras Colocando o biquíni Não, não olha pra mim Fecha o olho Tá bom, tá bom Tô te esperando aqui Você tá fechando o olho? Tô, tô com o olho fechado Não tô olhando nada Tá bom, eu tô pronto Tô aqui te esperando Cadê você? Tô aqui Ai, ai, caramba Pronto Você já colocou o biquíni Tão rápido assim? Sim, o que você acha do meu biquíni? Muito top Muito lindo Agora, o último entrar na água É a mulher do padre Uou É você É você Não, não, não Uou Já tô aqui dentro, seu doido Eu também, olha Já tô aqui há muito tempo Você é a mulher do padre Eu vou dar bem aqui, Rafael Cuidado pra você não se afogar Aí é muito fundo, meninzinha Cuidado, viu Mas é legal Mas é legal Não, mas aí é perigoso Cuidado, viu Você pode acabar se machucando O quê? Não, o que você tá fazendo? Não, pera Tá muito fundo Não, tá muito fundo aí Não, meninzinha Meninzinha, tá muito fundo Ai, caramba Ela tá lá embaixo Pera, eu vou tentar ajudar ela Não, tá muito baixo Você tá muito no fundo, meninzinha Volta pra cima Me ajuda Não, pera Ai, calma, pera Vou me afogar Não, ela tá se afogando Não, volta Sobe rápido, meninzinha Sobe Isso, eu tô te ajudando aqui Tô te ajudando Isso, vai Vai pra lá Vai pra lá Não, não Ela tá se afogando Não, sobe, sobe, meninzinha Rápido Me ajuda Pronto, vai pra lá Vai pra lá, tô te ajudando Ai, caramba, viu Nossa, como isso aconteceu Ai, vai, vai pra lá Vai pra lá Não, já tá raso aqui Sobe, vai Já tá rasinho Isso Isso, pronto Vai pra areia Vai pra areia Ai, ai, ai Deita aí, meninzinha Deita Ai, caramba Nossa Ai, Rafael Ai, caramba Tô me sentindo muito mal Não, calma, calma Ai, caramba Por que sua cabeça tá assim? Isso, fica com a cabeça assim pra cima Calma, fica com a cabeça assim Calma Eu vou te ajudar Eu vou te dar beijos Espera, espera Fica aí Ai Pronto, pronto Eu te dei beijos O que aconteceu? Você se afogou E eu te fiz respiração boca a boca Você caiu de novo Por quê? Eu te esmaiei, Rafael Desmanhou nada Quando você tá falando comigo Você tá acordada Eu acho que você tá me enganando Querendo beijos, né? Sua espertinha Isso, isso Beijo, beijo, beijo Ah, sabia, sabia Pronto, pronto Chega de beijos Mas você não pode ficar brincando Chega de beijos Olha Você não pode ficar brincando com isso Eu vou comer a banana split Não, não Pera Ô, meninzinha Você não pode ficar brincando com essas coisas Porque O bolo é meu Não, a pizza Você Não, a pizza também é minha Que saco Você não deixou eu pegar nada Porque você já tá com a banana split nas mãos Eu tô Claro que tá Olha aí, eu tô vendo Não, não Vou pegar o hambúrguer E o cachorro quente Não, mas tem dois É um pra mim e um pra você E eu vou comer os dois E a coca Não E tchau, Rafael Não, que tchau Não, volta aqui Volta aqui, beijinha Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma